Fala galera do canal, tudo bom? O Flamengo possui uma saúde financeira estável, a diretoria segue o trabalho de outras gestões. Entretanto, o clube não perdeu tempo, fechou com mais um patrocínio, na noite desta quinta-feira 22. Atualmente a equipe carioca já conta com algumas marcas estampadas em seu uniforme. Dessa maneira, o rubro negro entrou em acordo para colocar o nome da empresa na manga da camisa. Segundo Vitor Belotti, os conselheiros do Flamengo aprovaram o contrato com a CAI, aplicativo de vídeos. A princípio, a parceria possui contrato até dezembro de 2024. A torcida do Mengão já irá poder ver o uniforme com o novo patrocínio. O Flamengo pretende estrear a marca no Clássico contra o Fluminense, partida que ocorre neste domingo 25. Ainda de acordo com Vitor Belotti, o novo patrocínio deve render cerca de 10 milhões de reais ao Flamengo. Como já foi mencionado, a marca estará estampada na manga do uniforme. É claro, boa parte da torcida aprovou a ideia. Um novo acordo sempre é bem-vindo. Dessa forma, os torcedores precisam apenas esperar até domingo, quando o uniforme já terá marca. O Clássico entre Flamengo e Fluminense será realizado no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Carioca de 2024. A partida começa às 16 horas, horário de Brasília. A partida vale a liderança do estadual. Atualmente o rubro negro é o atual líder com 21 pontos. Entretanto, o rival Fluminense possui a mesma pontuação, ficando na segunda colocação. Tite possui algumas dúvidas para o Clássico, com alguns jogadores indisponíveis. O principal caso é o de Gerson, que apresentou um quadro de hidronefrose com infecção renal. No último dia 20, o volante recebeu alta do hospital, mas deve passar por uma nova bateria de exames, assim, os médicos irão definir se precisa ou não passar por cirurgia. A princípio, por não ser um problema simples, uma lesão tradicional, Gerson não deve ficar à disposição. O jogador até pode perder mais rodadas do Campeonato Carioca. Na atual edição do estadual, o atleta disputou seis partidas e anotou uma assistência. Apesar da concorrência no meio de campo, o jogador se tornou peça-chave no esquema de Tite. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima! Tite. 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 Tite.